Olá meus amigos, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Qual de nós que já tenha tido a oportunidade de ler os romances históricos de Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier, quais sejam Paulo Estevam, há dois mil anos, cinquenta anos depois e Ave Cristo, não terá se surpreendido com a fé na vida futura testemunhada pelos primeiros cristãos. O artigo do livro A Luz do Consolador, que selecionamos para as nossas reflexões de hoje, tem como título Ontem como Hoje. Ivone Pereira utilizou a pesquisa de Arthur Conan Doyle na obra História do Espiritismo para transcrever algumas citações de autores antigos sobre o cristianismo e os cristãos primitivos. Diz Ivone Pereira, Uma das provas lembradas pelo grande psiquista inglês são as inscrições fúnebres dos túmulos catacumbas as quais em Roma ou em outras províncias do Império absolutamente não são desoladoras, mas vigorosas, revelando fé e esperança. Enquanto os túmulos dos romanos exprimiam abandono, descrença no futuro, materialismo, diziam as inscrições das catacumbas cristãs, Essas inscrições bastam para mostrar que um ponto de vista sobre a morte, novo e infinitamente consolador, tinha sido alcançado pela humanidade. Um símbolo que predomina nas catacumbas dos cristãos é o bom pastor, a delicada ideia de um homem carregando um pobre cordeirinho. Sabemos que a doutrina espírita objetiva reviver o cristianismo primitivo na sua simplicidade inicial, sem as múltiplas camadas de acréscimos que distanciaram o cristianismo do próprio Cristo. Nesse sentido, Ivone Pereira relata que Arthur Conan Doyle chegou a destacar na obra já citada que o estudo da doutrina de Jesus nos mostraria que tudo aquilo que chamava-se em sua época de espiritismo moderno convergia com o pensamento do grupo do Cristo. Os próprios dões do Espírito, tantas vezes presentes nos relatos de Paulo de Tarso, descrevem o que apresentam os médiuns de hoje. Vários são os trechos em que a correspondência entre ontem e hoje salta aos nossos olhos, mas o que a leitura dessas páginas me fez refletir segue outros rumos. Fiquei pensando no quanto pode parecer complexo seguir o caminho da simplicidade. Pela minha memória transcorreram leituras sobre a história do cristianismo e a paulatina corrupção dessa simplicidade. Ao mesmo tempo em que diminuíam as perseguições, necessidades não existentes antes começavam a sobrepor-se. Quando o imperador de Roma se torna cristão, como preservar a simplicidade? Não foi uma coisa apenas, não foi do dia para a noite, foi um processo. Divisões, rivalidades, luta por poder, sede de arrebanhar mais gente, vencer. Ingredientes tão presentes nas lutas humanas. Entranharam-se de tal forma no cristianismo que já não era possível encontrar a mensagem de Jesus no verbo ou na vida dos cristãos. Nesses curtos minutos que estamos aqui juntos, te convido à simplicidade. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e que nos amemos uns aos outros como o próprio Cristo nos amou. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo. Amar a Deus.